A Malta comandaram aí a festa depois do cineminha, o Leitura Dinâmica foi até lá bater um papo com os integrantes do grupo, vamos ver? Tocar Queen no lançamento do filme é um privilégio para qualquer voqueiro. Nós foi uma honra, né, fazer um tributo a uma banda que a gente é super fã e que é uma lenda, né, no rock mundial, assim. Então a Malta ter sido escolhida como banda de rock nacional para representar uma banda como Queen é demais. A banda é relativamente nova, surgiu em 2013 e no ano seguinte venceu o reality, o que deu notoriedade ao grupo. O single Diz Pra Mim virou tema de novela e foi eleita a música do ano em 2014, depois eram outros hits que caíram no gosto popular. A receita para alcançar o sucesso tão rápido, ops, nem tão rápido assim, né, foram anos de estrada até encontrar a fórmula certa. Com toda certeza, uma coisa que a gente sempre conversou entre a gente foi que o universo conspira para quem quer a mesma coisa. E todo mundo da banda, até a Luana, que foi entrar depois, né, depois do sucesso inicial, era fazer músicas autorais que marcassem o rock nacional. E eu acho que a gente pode dizer que a gente conseguiu isso com muito sucesso. O grupo abre espaço no repertório romântico para fazer um repúdio em Pátria Amada. A gente, como banda de jogo, como as bandas antigas dos anos 80 e tal, a gente se sente também na necessidade de falar um pouquinho do que está acontecendo, né. E essa música marca muito para a gente essa nova fase da banda e também o nosso desgosto com o que está acontecendo com o nosso prazer. Após o tributo à Queen, a banda se prepara para a turnê do novo disco. Esse disco novo é o disco mais rock e roll assim da banda e a gente está com tudo para sair na estrada com ele. Rock com muita história de amor. Rock com muita história, sei que é difícil de esquecer esse amor. E quando penso no...